Irei-lhe, eu em lhe andando, tu podes ficar em casa jurando. Vamos lá saindo por esses campos fora, amanhã vem vindo dos lados da aurora. Durador da aurora e amanhã vem vindo, por esses campos fora, vamos lá sair. Amém. Vamos lá saindo por esses campos fora, amanhã vem vindo dos lados da aurora. Durador.